Então, tem uma semana e meia mais ou menos que eu estou te acompanhando e confesso que eu não fiz com afinco a técnica, mas eu comecei a tratar problemas com a minha mãe, que são inúmeros e vêm se arrastando desde o meu nascimento. Eu pontuei algumas situações que já se dissiparam de forma bem evidente, inclusive muito do que você falou, de que você visualiza uma situação e ela vai se modificando no decorrer da própria sessão. E foi o que aconteceu comigo. Surgiram tias no meio das sessões e na sequência, e eu sou muito visual, na sequência eu já nem as enxergava mais. Estava tudo muito tranquilo, muito mais leve. E hoje, assim, eu sinto uma paz gigantesca. Mas, especialmente hoje, eu fiquei pensando, lembrando dessa situação do meu nascimento. Minha mãe ficou quatro dias no hospital pra me ter. Eu, assim, praticamente não deveria estar aqui. Mas, eu acredito que ainda tem alguma coisa lá. E também o fator de que... Minha mãe me disse inúmeras vezes de que ela me tirou do hospital num dia, de uma cirurgia das amígdalas, e três dias depois o meu pai faleceu. Meio que me culpando desse falecimento, entendeu? E ela é apaixonada pelo meu pai até hoje. Tem 44 anos que ele faleceu. E eu carrego isso. Não consegui, na auto-aplicação, ou mesmo durante as suas sessões, alcançar isso. Mas eu sinto que já tá mais leve. Tá bem mais tranquilo. Eu talvez acho que não cheguei a esse ponto, esse marco, que eu acho que é bem inicial, por receio de estar fazendo sozinho, entendeu? Eu agradeço muitíssimo, imensamente, de conseguir hoje. Maravilha. Deixa eu só dar umas explicações aqui pra você e pra quem tá assistindo. Então, geralmente, o cliente, né, quando a gente vai atender como terapeuta, o cliente, ele não vai chegar com uma questão tão específica assim como ela tá chegando. Então, veja, ela já falou... Tem umas questões com a minha mãe que eu quero limpar. Já falou em lembrança específica de uma situação, de uma cirurgia de amígdala, que depois o pai faleceu. Falou de uma questão do nascimento. Então, isso tá acontecendo porque Tânia já é uma pessoa que tá acompanhando as lives, o detox emocional. Então, ela já tá ligada no processo, como é que ele funciona. Como é que um cliente chega, geralmente? Ele vai chegar com outros tipos de problemas. A pessoa vai chegar com um problema de relacionamento, o relacionamento de casal não tá funcionando, a pessoa tá sempre brigando, tá sempre insegura, entra numa relação, dá problema, separa, vai pra outra, dá problema. Ou ela não consegue se entender com o filho que tá sofrendo por isso. Ou tá com um grande problema profissional, ou tá sentindo depressão, ou tá sentindo ansiedade. Então, chega uma coisa bem genérica, bem ampla, e depois você conversando com a pessoa, você vai descobrindo as questões emocionais que ela tem, que provavelmente tem conexão com aquilo. Que geralmente são as questões mais intensas que ela carrega. Então, inevitavelmente, você ia chegar pra mim... Por exemplo, Tânia, o que é que você acha que essa dificuldade que a sua mãe gerou pra você de problema na sua vida? O que é que você acha que isso trouxe de outras consequências? Olha, assim, não é querendo justificar, mas de certa forma, eu tenho toda essa ciência do que eu tô te falando, cheguei a esse ponto direto com você, por anos de terapia, por outras terapias alternativas que eu fiz, enfim. Você já é uma cliente diferenciada, né? Mas... Sim. Porque já vem esse trabalho... Sim, mas eu imagino também que justamente por eu ter conhecimento... Desculpa, é que eu tô tremendo tanto que tá difícil de falar. Por eu ter esse conhecimento de técnicas, de terapia convencional, Eu acredito que eu me torne um pouco mais reticente. Não... Qual palavra eu posso usar? Não descrente. Bem pelo contrário. Mas por já ter passado por inúmeras situações diferentes, isso que me machuca tanto, isso que tá tão enraigado lá dentro, Fique mais difícil de vir à tona. E justamente nessas sessões que eu fiz com você, Nas manhãs ou nas noites, Foi eclodindo tudo. Tá, vamos lá, vamos lá. Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte, tá? O que é que você acha que essas questões com a sua mãe, Que não tão tão bem resolvidas, Que já melhorou, com certeza, Tanto a terapia que você já fez. Que tipo de problemas você acha que isso girou na sua vida? Deixa eu reformular a pergunta. Quando você foi buscar terapia, lá no começo, Você foi buscar pelo quê? Problemas de saúde. Diretamente problemas de saúde. Então você... Números fatores. Você tava com problemas de saúde. Que eu ainda tenho hoje. Você sabia que o emocional tinha a ver com isso, E buscar terapia. Foi isso. Exatamente. Eu tenho problemas de relacionamento, Tenho problemas de relacionamento com homem e mulher, Porque minha mãe sempre foi contra Eu ter uma vida própria. Por eu ser independente. Tenho profissão, Mas não consegui fazer uma faculdade. Volto a falar, Não exatamente culpa dela, Mas eu me introverti em inúmeras situações Que não me deixaram caminhar. Hoje eu faço a faculdade meio... Só pra exemplificar, Porque o pessoal tá assistindo. Então o pessoal não vai chegar assim com a questão Tão prontinha de dificuldade com a mãe. É muito raro que isso aconteça. Porque ela vai chegar dizendo assim, Olha, eu não consigo me desenvolver na minha profissão, Eu não sei porquê. Eu até hoje tô lá, A minha mãe moro com ela. Ela fica assim e briga e não sei o quê. Olha, eu tenho muito problema de saúde, Eu sei que isso tem a ver com emocional, Mas eu não sei o que tá causando isso. Então por isso que eu vim buscar esse trabalho terapêutico. Aí você, ah, interessante. Vamos começar a conversar sobre o passado, Sobre a sua vida. E aí fatalmente você vai começar a descobrir Muita questão emocional mal resolvida. Então, questão com a mãe. Então vamos lá. Volta, você falou a questão do nascimento, E falou a questão desse outro, Da situação da cirurgia, Que depois seu pai faleceu, A cirurgia de amidalite, E depois seu pai faleceu. Qual desses dois você acha que tá mais presente pra você? Do meu pai. Do falecimento do meu pai. Porque é uma coisa que até pouco tempo Ela ainda repetiu pra mim algumas vezes. Me dói mais. O que ela fala pra você? Ela não fala exatamente assim, Você foi culpada pela morte do seu pai, Mas você ficou doente, E três dias depois que eu te tirei do hospital, Seu pai não aguentou e morreu. Como se ele ficasse preocupado com você? Como se o quê? Isso. Como se fosse assim, A minha doença Tivesse sido um baque muito grande, Um fardo muito grande pra ele. E aí ele não conseguiu segurar. E você tem quantos anos quando fez essa cirurgia? Quatro anos. Você tem quatro aninhos? Pequenininha? Ah, tá. Eu sei que já era mais velho. Eu tô quarenta e quatro carregando isso. Isso é. O que você tá sentindo ao lembrar disso que a sua mãe falava? Falava, né? Eu tô fegante, tô trêmula, Tô com as mãos geladas, Eu tô... A voz bem embargada tá... Vamos lá. Enfim, até o raciocínio fica meio complicado. Vamos lá. Vamos passar a fazer. Mesmo que eu me sinta trêmula, Mesmo que eu me sinta trêmula, Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta a respiração difícil. Mesmo que eu sinta a respiração difícil. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto meu corpo trêmulo. Eu sinto meu corpo trêmulo. Eu carrego um peso muito grande. Eu carrego um peso muito grande. Desde os quatro anos de idade. Desde os quatro anos de idade. Quando eu passei pela cirurgia. Quando eu passei pela cirurgia. E depois meu pai faleceu. E depois meu pai faleceu. A minha mãe não me culpa diretamente. Minha mãe não me culpa diretamente. Mas a fala dela dá a entender que ela me culpa. Mas a fala dela dá a entender que ela me culpa. Eu carrego esse peso até hoje. Eu carrego esse peso até hoje. Eu sinto meu corpo trêmulo. Eu sinto meu corpo trêmulo. Eu sinto a respiração ofegante. Eu sinto a respiração ofegante. Eu sinto o peso da culpa. Eu sinto o peso da culpa. Eu sinto o peso de uma responsabilidade. Eu sinto o peso de uma responsabilidade. que no fundo não é minha. Que no fundo não é minha. Mas que eu carrego como se fosse. Mas que eu carrego como se fosse. Uma carga de culpa. Uma carga de culpa. Como se eu tivesse contribuído para a morte do meu pai. Como se eu tivesse contribuído para a morte do meu pai. O que você está sentindo agora? Uma agonia. Uma coisa assim como se estivesse querendo explodir algo de dentro de mim. Eu sinto uma agonia. Eu sinto uma agonia. Parece que tem algo que quer explodir dentro de mim. Parece que tem algo que quer explodir dentro de mim. Eu sinto uma agonia. Eu sinto uma agonia. Tem algo querendo explodir. Tem algo querendo explodir. Eu sinto uma agonia. Eu sinto uma agonia. Tem algo querendo explodir dentro de mim. Tem algo querendo explodir dentro de mim. Eu sinto uma agonia. Eu sinto uma agonia. Eu sinto uma agonia. Eu sinto uma agonia Eu sinto uma agonia Eu sinto uma agonia Como é que está a sensação de agonia De algo querendo excluir? Diminuiu muito 60% Pelo menos O que é que ainda está presente de sensação? Um pouco de peso no peito Como se A palavra que me vem é Não tenho direito de respirar Certo, eu não tenho direito de respirar Eu não tenho direito de respirar Eu sinto um peso na respiração Eu sinto um peso na respiração Eu sinto um sufoco na respiração Eu sinto um sufoco na respiração Eu não tenho direito de respirar eu não tenho direito de respirar a culpa me sufoca a culpa me sufoca o peso dessa responsabilidade me sufoca o peso dessa responsabilidade me sufoca eu sinto um peso na respiração eu sinto um peso na respiração eu não tenho direito de respirar eu não tenho direito de respirar Eu sinto um peso na respiração. Eu sinto um peso na respiração. O que você está sentindo agora? Está acalmando. E eu mesmo dizendo para mim que eu mereço respirar. Você está sentindo ainda o peso na respiração? Está bem leve. Bem leve. Está sentindo tremor no corpo ainda? Diminuiu quase totalmente. A mão está esquentando. Certo. Então vamos lá. Peso na respiração. Peso na respiração. Sufoco na respiração. Sufoco na respiração. Culpa na respiração. Culpa na respiração. Responsabilidade na respiração. Responsabilidade na respiração. Peso na respiração. Peso na respiração. Aperto na respiração. Aperto na respiração. Dificuldade de respirar. Dificuldade de respirar. Uma emoção me sufocando. Uma emoção me sufocando. Desde os quatro anos de idade. Desde os quatro anos de idade. Vamos parar um pouquinho agora. Eu usei agora um método de fazer uma rodada bem longa, porque estava muita carga emocional. E eu fui fazendo uma rodada longa, conversando, colhendo resultado, até ela se sentir melhor. Então, quando eu sentir melhor, agora eu vou parar um pouquinho para voltar para investigar. E notem que eu não ancorei em cena específica ainda. Porque só o fato dela falar sobre essa situação já trazia as sensações. Tremor, respiração ofegante. Enfim, as sensações eram muito intensas. Então, quando a sensação está muito intensa, eu não preciso fazer ela pensar exatamente na memória. Eu já começo a fazer EFT para isso, para depois fazer uma lembrança mais detalhada da cena, do que a sua mãe falou, do que você lembra. Então, vamos lá. Quero que você volte agora nessa fala da sua mãe. Ela meio que zangada, reclamando que você adoeceu. Essa fala que você lembra é quando você era criança ou já foi ela contando depois, ela já adulta? Você adulta já. Então, eu escutei isso até mês passado. Eu escutei a minha vida inteira. Até mês passado. Desde criança? Desde criança. Então, repete assim o que ela falava. Não consigo repetir. A única coisa que eu consigo lembrar é que ela me culpava pela morte dele. O que me vem agora é mais uma imagem que seria da hora do passamento dele, que na verdade é ela contando, né? Que até voltou o tremor agora. Ela contando do passamento dele. E eu acho que isso está muito mais ligado à falta que eu sinto dele. Certo. Vamos lá. Ou seja, pelo que você explicou, a gente está modificando já, né? Mesmo que eu sinta a falta do meu pai. Mesmo que eu sinta a falta do meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor no corpo. Mesmo que eu sinta esse tremor no corpo. E dificuldade para respirar. E dificuldade para respirar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor no corpo. Sinto um tremor no corpo. Um peso na respiração. Um peso na respiração. Dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar. Eu lembro da minha mãe contando sobre o passamento do meu pai. Eu me lembro da minha mãe contando sobre o passamento do meu pai. Eu sinto muita falta do meu pai. Sinto muita falta do meu pai. Eu só tinha quatro anos quando ele faleceu. Eu só tinha quatro anos quando ele faleceu. E eu sinto muita falta dele. Eu sinto muita falta dele. Eu sinto falta de ar. 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 Continua tocando os pontinhos e me conta o que você está sentindo agora. É. Aliviou tudo. O tremor parou. A respiração está quase normal. Eu só estou com... Um leve peso na garganta. Não é uma vontade de gritar. Dá a impressão que alguma coisa que eu engoli não desceu. Ficou parada na garganta. Eu sinto uma coisa parada na garganta. Eu sinto uma coisa parada na garganta. Algo que eu engoli e não desceu. Algo que eu engoli e não desceu. Tem uma coisa parada na garganta. Tem uma coisa parada na minha garganta. Uma coisa que eu engoli, mas não desceu ainda. Coisa que eu engoli, mas não desceu ainda. Eu sinto uma coisa parada na minha garganta. Sinto uma coisa parada na minha garganta Eu sinto uma coisa parada na minha garganta Sinto uma coisa parada na minha garganta Como é que você está sentindo agora a garganta? Dissolveu Dissolveu? Tá, então vamos parar um pouquinho Pronto, estou fazendo com calma Eu estou usando frases um pouco mais elaboradas Mas eu poderia fazer a sessão Se eu não tivesse experiência para fazer Sem estar elaborando frases E até sem falar frase nenhuma Ia funcionar Só fazendo você se conectando com a emoção Se conectar com a emoção e tocar nos pontos Enquanto Só conduzir a pessoa para ela ficar conectada Com o sentimento, sentir a sensação Ver a respiração Lembra da sua mãe falando E eu não precisaria Formular frase nenhuma E ia funcionar também se eu fizesse assim Só para vocês entenderem Que a condução Ela pode ser De uma forma diferente Ela pode ser mais simples Ela pode ser mais complexa Elaborando mais frases Vai depender do quanto você se sente à vontade Para fazer isso Se você ainda não adquiriu a experiência Para elaborar as frases Não precisa elaborar Não tem nenhum problema Você faz da maneira mais simples que for Sim Lembra agora da sua mãe falando Sobre o passamento do seu pai E vê se vê a imagem dela O que é que surge para você A imagem sempre me veio com Peso De angústia De correria De loucura De Desespero Agora Foco Na outra parte Dessa cena Que ela dizia que Ele tinha acordado Levantado e tomado A sopa dele E saído Cantarolando para o quintal Para encontrar meus tios E é isso que eu lembro agora É isso que eu lembro O que é que você está sentindo agora Lembrar disso? Uma emoção muito grande Mas Não de agonia Mas Por ele ser uma pessoa alegre Por ele ter Ter feito esse passamento Feliz Me traz Assim Uma certa confusão Sim Mas Sem peso Só Um Desassossego Digamos assim Certo Mesmo que eu sinta essa confusão Mesmo que eu sinta essa confusão Eu me aceito profundo e completamente Me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta esse desassossego Mesmo que eu sinta esse desassossego Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente Eu sinto uma confusão Eu sinto uma confusão Eu sinto um desassossego Eu sinto um desassossego Meu pai estava feliz Meu pai estava feliz Cantarolando Cantarolando Quando ele fez o passamento Quando ele fez o passamento Me deu uma confusão Me deu uma confusão Um desassossego Um desassossego Então quer que só uma encontre? Ele foi cantarolando Pou o quintal Foi isso da casa O que mais? Isso Para encontrar os meus tios Que eram pessoas que Eles tinham uma grande afinidade E aí aconteceu o que? Ele teve um infarto Fulminante Ele estava bem Estava feliz Normal E ela viu De repente aconteceu Ele tinha problemas No coração Mas Foi aquela gritaria Saíram com ele Correndo para o hospital Era um feriado E você viu isso? Naquela época Não O meu relato É o dela Certo E como era feriado Não conseguiu-se O socorro imediato Mas Pelo que eu aprendi Ao longo da vida Pouca Pouca Coisa que eu aprendi De medicina Não tinha Que ser feito Pela intensidade Exatamente Certo O que você está sentindo agora? Tranquilidade Para um pouquinho agora Pensa de novo Na sua mãe falando sobre Repete aquela frase Que ela falava Sobre A cirurgia Que você fez E Poucos dias depois Ele faleceu Não me vem Não vem A imagem é isso? Não vem Não vem Não vem Eu me vejo No hospital Com as crianças Tomando sorvete E eu não consegui Tomar sorvete Mas não Não me traz Mais nenhum peso Alguma sensação De culpa? Não Responsabilidade Pela morte dele? Não Assim Até porque Durante Todo esse Decorrer É óbvio Que a culpa Existia Muito Internamente Mas Toda vez Que eu dizia Não tenho culpa Era uma criança Soava pra mim Vago Hoje não Agora não Agora não é mais vago Agora é conciso Alguma sensação De mágoa Com relação A sua mãe De raiva Por ela ter feito Essa Essa pressão Emocional Esse julgamento Essa Que passou Tanto tempo Eu acho Que não é mágoa Agora Nesse instante Eu não sinto mágoa Eu sinto dó Sinto pena Pela transferência Mas Mágoa Não Vamos lá Eu vou fazer uma rodada Falando sobre isso Pra gente ver se vai surgindo alguma coisa Tá Então isso é uma outra coisa Que eu costumo fazer bastante Que é Mesmo quando a pessoa fala Que não tem nada Eu ainda faço algumas rodadas De EFT Falando sobre aquilo Só pra ver se Se surge alguma coisa Tá bom Mesmo que a minha mãe Tinha me responsabilizado Mesmo que a minha mãe Tenha me responsabilizado Pela morte do meu pai Pela morte do meu pai Eu me aceito profundo E completamente Eu me aceito profundo E completamente Mesmo que ela tenha Transferido pra mim Mesmo que ela tenha Transferido pra mim A frustração dela A frustração dela A não aceitação A não aceitação Eu me aceito profundo E completamente Eu me aceito profundo E completamente Eu era só uma criança Eu era só uma criança E é claro que eu não tive Culpa nenhuma E é claro que eu não tive Culpa nenhuma E a minha mãe Transferiu pra mim E a minha mãe Transferiu pra mim A insatisfação A insatisfação A falta de aceitação A falta de aceitação Ela queria buscar Alguma explicação Ela queria buscar Alguma implicação E acabou descontando Essa frustração em mim E acabou descontando Essa frustração em mim Como se eu fosse Responsável Como se eu fosse Responsável Como se eu tivesse Alguma culpa Como se eu tivesse Alguma culpa Eu carreguei esse peso Muitos anos Eu carreguei esse peso Muitos anos Um sentimento de culpa Um sentimento de culpa De responsabilidade De responsabilidade Um peso que nunca foi meu Um peso que nunca foi meu Eu sinto pena da minha mãe Eu sinto pena da minha mãe Pelo sofrimento dela Pelo sofrimento dela Ela não conseguiu aceitar Ela não conseguiu aceitar Até hoje ela não superou Até hoje ela não superou E ela descontou em mim Várias vezes ao longo desses anos E ela descontou em mim Várias vezes ao longo desses anos Contando essa história Da cirurgia O que você sentiu agora? Então Oi? Quando a gente começou Essa rodada É como se eu estivesse Saindo De alguma coisa De dentro de mim Conforme eu fui falando É como se estivesse Depurando mesmo Certo E agora eu me vejo Rindo Diante das crianças Tomando sorvete Certo E aquela sensação de pena Da sua mãe Ainda está presente? Não A palavra que me vem Foi uma escolha dela O que foi uma escolha dela? Viver amargurado Então Com essa frase O que eu estou percebendo É que antes Você estava também carregando Uma culpa Pela amargura Da sua mãe Sim Acredito que sim Que talvez não estivesse Tão consciente Então às vezes Por isso que eu faço Por isso que eu gosto De fazer mais rodadas Porque vão saindo mais coisas Que estavam escondidas ali Então o que acontece Com a criança Criança Houve uma frase como essa Ah você Sua mãe não falou Olha Ele morreu por sua culpa Mas A forma como falou Como se ele não tivesse resistido Como se aquilo fosse A gota d'água E o jeito A raiva Que ela falava Sobre aquilo Fez você Como criança Se interpretar Minha mãe está me culpando E se a minha mãe Está me culpando É porque eu devo ter Alguma culpa Mesmo que a criança Saiba que não tem Mas no fundo No fundo ela acha Que ela tem alguma culpa Então eu me sinto culpada Pela morte do meu pai E aí tem outra repercussão Que é Eu vejo a minha mãe Amargurada e triste Então se eu sou responsável Se eu sou culpada Pela morte do meu pai Eu também sou responsável Pela amargura da minha mãe Essa é uma camada De sentimento Que é um pouquinho Mais profunda Que a pessoa Nem sempre está consciente disso E foi o que saiu agora E eu percebi Que saiu isso Quando você falou Foi uma escolha dela Essa amargura Foi uma escolha dela Então antes O que estava aparecendo Para você Antes de você perceber isso Essa amargura É também culpa minha É peso meu É responsabilidade minha Então a chave virou Para Foi responsabilidade dela Então eu sinto um alívio Saiu alguma coisa O que foi que saiu Saiu um peso Uma culpa Você falou Parece que saiu alguma coisa O que foi que mudou Agora eu vejo Que é responsabilidade Na anterior eu engoli E agora simplesmente saiu Não me pertence Estou explicando de forma Bem didática Para todo mundo aqui entender Bem interessante o processo Bom Então só o fato De a gente limpar Esse sentimento Essa situação Que surgiu Isso por si só Já pode gerar Transformação De comportamento Na relação Com a sua mãe E é por isso Que eu nunca faço Um trabalho terapêutico Também muito pontual De uma sessão Só De duas sessões Eu Geralmente eu faço Dez É o que eu faço O mínimo Dez sessões Por quê? Porque depois eu vou Acompanhando a pessoa Então a gente veio Para a sessão A gente limpou Essa cena Limpou outra E vai investigando Várias cenas E a sessão que eu faço Ela dura cinquenta minutos Quando eu atendo O individual Então dentro desse tempo De cinquenta minutos Eu vou conversando Investigando E limpando O máximo possível De situações Que a gente consegue Encontrar naquela sessão Até O tempo acabar Tem alguém aí? Sim Quando o tempo acaba Vai para a próxima sessão Na próxima sessão Pergunta E aí? Como é que você se sentiu? Às vezes vai surgir Um estado emocional Até Mais sofrido Entre uma sessão e outra A pessoa vai Emergir muitos sentimentos Entre uma sessão e outra Ou às vezes a pessoa Se sentiu melhor Nossa, André Sentiu um alívio Sentiu uma paz Uma coisa boa E aí eu vou perguntando E a relação com a mãe? Como é que foi essa semana? O que aconteceu? Testando as situações Que foram limpas E as repercussões Que aquilo trouxe Na vida da pessoa Mudou alguma coisa? Como é que você se sentiu? Melhorou? Piorou? Mas é muito importante também É sem a expectativa De que a pessoa diga Que melhorou alguma coisa Na vida dela Porque senão O cliente pode se sentir É... Pressionado A dizer que melhorou Alguma coisa E a gente não quer Que ele se sinta pressionado A gente quer que ele fale Exatamente o que aconteceu E pode ser que Da primeira sessão Pra segunda Ele até piore Ele diz assim André Tô pior do que quando eu cheguei Fiquei com uma depressão Uma coisa ruim E tá tudo bem Se isso acontecer A relação com a minha mãe Ficou pior ainda Tá tudo bem É coisa aflorando É sentimento aflorando É situação Vindo à tona Pra ser trabalhada Então a gente pergunta Com a curiosidade Pra investigar O que aconteceu E saber Aonde é que a gente Vai melhorar Então sessão após sessão A gente vai fazendo E limpando Fazendo e limpando E os resultados Começam a aparecer Na vida da pessoa Então vamos lá E você falou Na questão do nascimento Então essa foi uma situação Que a gente conseguiu Acredito que deu pra limpar bem Sim E essa outra do nascimento O que é que a sua mãe Conta pra você? Eu nasci de parto normal Só que na época Dificilmente se fazia Uma cesariana E ela tinha Complicações físicas Que não permitiam O parto natural E os médicos Foram protelando Protelando Ela ficou em trabalho De parto quatro dias Eu nasci pretinha Nada pejorativo Mas Pra Oxigênio Pra pontuar O estado de sofrimento O grau de sofrimento Que eu já estava No caso feto Naquela época Também não tinha Esse acompanhamento De oxigenação cerebral Que hoje tem É muito comum isso Mas eu fiquei Em observação Um certo período E No decorrer Da minha vida Foram aparecendo Inúmeras Inúmeras Coisinhas E os médicos Nunca falaram Pra mim Assim Olha Tem a ver Diretamente Mas sempre que Surgiu o assunto Vinha Alguma coisa Assim Estou entendendo Alguma coisa Então assim Todos esses problemas De saúde Que eu tive Durante Esses meus Quarenta e oito anos Eu tenho Quarenta e oito E quarenta e oito É batido em médico Sempre por um motivo Quais são os problemas De saúde que você tem? Hoje Bom Eu tive duas Penalmonias Em três meses Agora em Dezembro E Março Eu estou com Mioma agora Que eu estou fazendo Exames Para retirada Do útero Mas eu já estou Lutando Com esse Com problema Problemas no útero Desde os meus doze anos Ovário policístico Hemorragias Depois vieram os miomas Eu fiz várias cirurgias Para tirar um único Consegui ainda Preservar o útero Tenho dois filhos Mas agora A situação está se complicando E eu não tinha Pensado nisso Mas agora Me veio assim Um ponto Bem Bem nítido Essas complicações Que eu voltei a ter De hemorragia E de mioma Voltando a aparecer Surgiram Com o fim Do meu casamento Que A gente estava Numa situação Ruim Nenhum casamento Acabava Sempre tem Números Pormenores E a minha mãe Sempre muito presente Não fisicamente Inicialmente Mas depois Ela veio morar Comigo Fisicamente Então Essa proximidade Com ela Me fez Misturar Muita coisa Não só Esse Esse peso Da separação Mas O peso De ela estar Perto de mim Novamente Entendeu? Entendi Entendi Então Eu acho que Veio muito Eu realmente Não tinha Ligado Uma coisa A outra Mas agora Eu sinto Tudo muito Interligado Uma coisa Muito O que está Todo interligado? Essa Esse Meu Retorno Aos problemas Uterinos Que são Um decorrência Do outro Com A minha Mãe Estar de volta Fisicamente A minha Vida E E E essa Separação O meu Divórcio Em si Então vamos lá Acho que ninguém Casa para se separar Enfim Isso Então Claro que não vai dar Para eu trabalhar Tudo aqui Mas assim O que eu estaria Notando aqui Como terapeuta? Nossa Notaria aqui Relação Do casamento E aí Deve ter Mágoa Deve ter Frustração Deve ter Tristeza Deve ter Um monte de Sentimento Que ficou Desse casamento Então Isso aí pode durar Uma sessão Duas Três Limpando Não sei Questões Com a mãe A mãe Está presente De novo Na vida Associou Agora Que isso Faz adoecer Também Então Tem mais Questões Com a mãe Para serem Trabalhadas Sempre tem Com pai E mãe Geralmente Tem muita Coisa Então Investigaria Melhor Essas situações Com a mãe E ainda Teve Essa Situação Do nascimento Que não É uma coisa Que você Lembra Conscientemente Mas que a sua Mãe Contou Essa história E as vezes O fato Da pessoa Contar a história Traz a lembrança E a sensação Assim como Foi na história Do seu pai Que você não viu A sua mãe Contou E você Tinha na sua mente Como é que aconteceu Seu pai Foi lá no quintal Andando Você deve ter Criado a imagem Mental daquilo Como se fosse Um evento Que você viveu Foi uma história Que você ouviu E que você Construiu a memória A partir do relato Que você ouviu Exato Então Eu posso trabalhar O nascimento Também dessa forma Né Posso trabalhar A questão Da relação Com a mãe Com as memórias Efetivas Dos conflitos Com a mãe E posso trabalhar As questões Do casamento Lembrando também Das situações Do casamento E aí Geralmente Ou eu Escolho Intuitivamente O que é que Eu vou trabalhar Ou geralmente Eu converso com a pessoa E falo O que você acha Que está mais Presente para você O que você acha Que está mais importante Agora para a gente Trabalhar Aí a pessoa Responde para mim Daí eu vou trabalhar Naquilo que ela me falou Então pergunto para você Agora Dessas situações Que eu falei O que você acha Que é mais importante Agora A ausência Do casamento Porque assim Eu fui muito Ignorada Acho que a palavra É essa Eu fui muito Ignorada No final do meu casamento Certo Então ó Mesmo eu achando Ah Mas eu acho Que é mais importante A questão com a mãe Mas eu vou sim O que a pessoa me falou Ela falou Isso agora Deve estar doendo mais Deve estar mais A ferida mais fresca Mais aberta Trabalha nisso Mas eu anotei tudo Eu vou lembrar depois Do restante Então Ao longo das sessões Eu vou lembrando Ok Agora a gente terminou Trabalhar a questão Do casamento Mas você também falou Da questão com a mãe E às vezes Na questão do casamento Vai vir questão com a mãe também Porque está tudo Interconectado Né Deixa eu trabalhar um pouquinho Então essa questão Da Da falta Da ausência Como assim Me explica melhor Essa questão da ausência Uma situação muito simples Você chega para conversar Com a pessoa E a pessoa simplesmente Te ignora Então vem A atenção ao mundo Menos a você Então vem essa cena Vem essa imagem Para você Está vindo na sua mente agora Sempre O que você sente Quando você pensa nisso Pequenez Como se eu fosse um Um ser ínfimo Sabe Uma pessoa muito Insignificante Vamos lá E é uma coisa Que me dói muito Porque eu sempre fui Uma pessoa muito proativa E eu não me aceito Ter deixado Chegar ao ponto Que chegou Certo Vamos lá Mesmo que eu me sinta Insignificante Mesmo que eu me sinta Insignificante Eu me aceito Profundo e completamente Me aceito Profundo e completamente Mesmo que eu tenha Sido ignorada Mesmo que eu tenha Sido ignorada Me sentindo Insignificante Me sentindo Insignificante Eu me aceito Profundo e completamente Me aceito Profundo e completamente Ele me ignorava Ele me ignorava Eu me sentia pequena Eu me sentia pequena Insignificante 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 Ele me ignorava Várias vezes Ele me ignorava Várias vezes Eu não me sentia vista Eu não me sentia vista Reconhecida 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 E eu deixei chegar Nesse ponto Eu deixei chegar Nesse ponto Que eu não deveria Ter deixado Que eu não deveria Ter deixado Eu me sentia ignorada Eu me sentia ignorada Eu me sentia ignorada Eu me sentia ignorada Eu me sentia insignificante Eu me sentia insignificante O que você está sentindo agora? Está aliviando Foca na imagem dele Nesse momento O que você está vendo? Exatamente Antes de você falar É o que Eu me senti Eu senti vontade De abrir bem os olhos E foi justamente A imagem dele Que me veio E como é que é Essa imagem dele? Ele está perto de você? Ele está olhando para você? Ele está ignorando você? O que está acontecendo? Distante Olhando para mim Está distante Olhando para você E ele está ignorando você? Está julgando? Não Não Ele está me olhando E você está sentindo como? Agora você me olha? Quando você fala isso É um sentimento bom Ou um sentimento ruim? Um sentimento bom Porque eu não preciso mais disso É um sentimento de vingança? Ou é um sentimento bom de paz? Não Não É um sentimento de alívio De desapego Certo Então Essa foi Uma imagem De uma cena Dessa questão De se sentir ignorada E aí O que eu iria fazer? Trabalharia Outras cenas Onde você se sentir ignorada Brigas Desavenças Que aconteceram Discussões A gente ia listando E ia trabalhando Uma por uma E limpando essa relação Porque O que surge na relação São as projeções Do que a pessoa carrega De mal resolvido De relação anterior Que é pai e mãe Então as inseguranças surgem O sentimento de rejeição O sentimento de não ser vista Talvez muita coisa Da ausência do pai Então Acaba isso mexendo Na forma de se relacionar No casamento Então todas as feridas Da criança Que não foram curadas Vão aparecer Na relação a dois E a gente vai limpando A relação a dois E depois vai limpando Também a relação Com o pai e com a mãe E a partir daí A gente vai vendo A vida da pessoa melhorar E não tem como Dar previsão Ah e quando é Que vai mudar tal coisa Não sei o que dizer Ah 10 sessões É suficiente Para resolver a minha vida Não sei te dizer Mas eu faço No mínimo 10 Porque eu sei que com 10 Eu consigo aprofundar Bastante coisa Não sei se eu vou resolver tudo Que a pessoa está querendo resolver Mas eu sei que com 10 sessões A gente consegue sim Fazer um trabalho Que mexe com a vida da pessoa Que provavelmente vai Deixar ela bem satisfeita E feliz com o trabalho E feliz com o trabalho terapêutico E que talvez ela queira Fazer mais sessões depois Mais 10 Ou mais 10 Mas 10 É um número Bem razoável Para a gente conseguir Trazer um impacto Para a vida da pessoa Sem ficar querendo Fazer milagre A cada sessão E a pior coisa Para o terapeuta É essa Ele trabalhar De uma forma Que ele Se sinta Pressionado A resolver tudo Em uma ou duas sessões Porque não tem como saber Se vai resolver E aí quando você Não coloca um prazo maior Como 10 sessões Por exemplo Até a pessoa Que vem para você Fica com a expectativa Muito a curto prazo E 10 sessões Para mim já é curto prazo 10 sessões São dois meses e meio O que são dois meses e meio Diante de toda uma carga emocional De uma vida É bem pouco tempo É um resultado rápido Então se a pessoa Não consegue se dar Esse prazo Esse trabalho Para mim ela não está pronta Para se trabalhar ainda Pelo menos com a técnica Que eu uso Então Eu gosto de atrair pessoas Que querem fazer um trabalho Um pouco mais Mais aprofundado E E é isso Então eu usaria Todo o tempo da sessão Para isso Para investigar outras situações No casamento E limpar uma por uma E aí na outra sessão Eu ia perguntar E aí Como é que está a relação Com o ex-marido Melhorou alguma coisa Surgiu algum desconforto E aí tem as situações Do dia a dia Que vão testar Vai ter o dia Que vai encontrar Para tratar de alguma questão Com o filho Vai ter o dia Que ele vai ficar com o filho Vai ter o dia Que vai ter algum encontro De família Vai ter um dia Que vai ter que conversar Com relação à separação Divisão dos Sei lá A vida vai Mostrar o que ainda Não foi claro Trazendo alguma coisa Por isso que a gente Faz um acompanhamento Que faz a sessão Ver como é que ficou Durante a semana Na outra sessão Você investiga de novo Pergunta E vai limpando Que ainda não foi curado Então é isso É importante Desculpa É importante então Enmarcando Anotando Durante a sessão Esses pontos Que não Que Que são Que são ditos Mas que não Se foi tratado Profundamente Para que seja abordado Em uma próxima sessão É isso Você pode anotar Eu geralmente Não anoto Mas não tenho nada Contra anotar Pode anotar Sim Ajuda Para você depois Cascavilhar E ter mais Não confiar Só na memória Mas É uma ferramenta Útil Anotar Com certeza Ok Como você está Sentindo agora Tânia Estou bem Estou bem Assim Eu fiquei Bastante ansiosa Esses dias Eu tentei Várias vezes Falar com você Ao vivo E E assim Eu realmente Não acreditava Que ia conseguir Falar com você Mas eu acho Que o meu dia Conspirou para isso Eu acredito Que Que tudo tem a hora Também Então Assim Agradeço Imensamente 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 Mesmo E Digo a todos Que Eu não conhecia AFT Até te conhecer Pelo Pelo Instagram Não tinha a menor Ideia do que se tratava A sua forma De Orientar De Conduzir A explicação Me cativou E está me fazendo Acompanhar É Hoje eu estou Assim Numa transição Né Como A grande maioria Das pessoas Que Conversaram com você Você está também Fazendo transição Para ser terapeuta É isso Também Na verdade Assim Eu reluto Há bastante tempo Com isso Eu faço Trabalhos voluntários Há bastante tempo E Sempre incluí Uma terapia Ou outra Assim como você Eu fiz florais Eu fiz adiestesia Enfim E sempre incluí Uma coisa ou outra Nesse meu voluntariado Só que hoje Não só eu Como a minha irmã Também Que é fisioterapeuta Está sentindo Uma necessidade Profunda Disso Desse atendimento Mais específico E eu acho Que a FT Caiu como uma luva Nesse momento Maravilha E eu estou sentindo Assim Os resultados Muito gritantes Muito evidentes Como eu te disse Eu já venho cuidando Há bastante tempo Mas nunca senti Esse alívio Essa liberação Exatamente Não tinha tido Essa sensação ainda Muito bom Agradeço Imensamente Eu também te agradeço Foi muito bom Você ter participado aqui Ajudou todo mundo Que está assistindo Com certeza Tá bom Um abraço então Tchau Muito agradecido Tchau